Música Mike, o meu amigo, é meio-suízo, meio-americano. É pintor e vive há 30 anos em Portugal, onde ele descobriu a sua ilha dos amores. É, pois, também português. Na Fonte Santa, entre o Rolando e o Alain-Grobal, tem o seu ateliê, o enorme hangar, onde fizemos este filme. O seu nome de guerra é Michael Piperstein. Reconhecido internacionalmente, é um pintor presente na biblioteca, em Serral, na Conexão de Jogrado, o que é Portugal de Espresso, e no estrangeiro, no Museu de Renansofia, em Madrid, Bobo, Paris, Whitney Museu, em Nova Iorque, para lá dos múltiplos colecionadores particulares estrangeiros. Decidimos partir para esta aventura numa conversa em casa de amigos comuns. Mike, porquê é que não fazes um quadro para o filme, Mike? Porque não lhes contem-me, Mike? Mente-me ter de dizer-te que, se não gostar do quadro, não há filme. Vamos arriscar. Essa é a verdadeira natureza do cinema. E, já agora, da pintura, não achas-te. Arriscámos e que está o resultado. Mike deu-me a ver e a filmar a sua viagem interior na criação de uma pintura. Filmámos, pois, o silêncio, o seu mistério e a sua magia. E, já agora, da pintura, 27 e, já agora. Obrigado.